Do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca Receita Simples A natureza é por excelência, divina e dotada de todos os poderes curativos, esperando somente ser solicitada para que, pela lei da afinidade, entregue-os aos filhos de Deus e proporcione a saúde pelos caminhos da sabedoria e do amor. Miramês De quando em quando, procure estar em contato mais próximo com a natureza. O ar puro da montanha, a brisa do mar, o bosque florido, o cantar das águas de um riacho produzem efeitos maravilhosos para a saúde. A natureza é o laboratório de Deus, local onde podemos sorver as energias mais adequadas em favor do nosso equilíbrio e serenidade. As tensões do dia a dia vão se acumulando no corpo e afetam as engrenagens da saúde, gerando muitos distúrbios físicos. Experimente essa receita. Toma um banho de mar ou cachoeira. Ande descalço na grama ou à beira-mar. Deite-se sobre a sombra de uma árvore. Abrace carinhosamente uma árvore frondosa. Admire a noite estrelada. Sinta o cheiro de terra molhada. Converse com as flores. Contemple o nascer e o pôr do sol. Ouça o cantar dos pássaros. Se não lhe for possível este contato mais direto, procure um parque em sua cidade e recupere o equilíbrio, caminhando pausadamente entre bosques e árvores. E se as condições físicas não lhe permitirem sair de casa ou do hospital, voe pelas asas do pensamento, até os reservatórios da natureza, de onde receberá novas forças em favor da sua saúde. Imagine-se ajoelhado à beira-mar, recebendo toda a vitalidade dos oceanos. Sinta a brisa marítima penetrando os seus pulmões e restaurando suas forças. E não se esqueça de fazer todas essas atividades sob as bênçãos curativas da prece. Você poderá achar que tudo isso seja muito simples para beneficiar a saúde. Mas tenha certeza de que você está precisando mesmo é de simplicidade para viver com mais alegria e felicidade. A mãe natureza está aguardando sua visita. Mas não se esqueça de fazer todas essas atividades sob as bênçãos curativas da prece.